Aplausos 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 É o momento que ela vai Ainda no sunshine when she's gone E as houses ain't my home E a time que ela vai Ainda no sunshine when she's gone E a time que ela vai Ainda no sunshine when she's gone E as houses ain't my home Ainda no sunshine when she's gone A time que ela vai A time que ela vai Every time she goes away Every time she goes away She goes away